Música Oi! Sejam bem-vindos! Eu sou o Douglas, mas podem me chamar de Doug E este é o Jogo Animal! Vejam, eu e os meus amigos aqui temos este teste irado E vocês podem participar No Jogo Animal, todas as perguntas são sobre animais E são respondidas pelos nossos dois times de estrelas No time Zoom nós temos o Professor Coruja E o meu filho, o Júnior E no time Mu nós temos a Nina e o Lemuri Oh, bonjour meus amigos Não vamos nos esquecer do meu belo assistente O Gorila Ninja Oh, estão vendo esta mala? Bem, dentro dela tem um prêmio incrível para o time vencedor Isso mesmo, Doug Os nossos vencedores vão ganhar uma viagem para um fabuloso destino misterioso Para onde será que eles irão? Descubra a seguir no Jogo Animal Muito bem então Oh, isso não é empolgante? Nós temos o prêmio Nós temos os times E agora a única coisa que falta fazer É descobrir sobre quais tipos de animais Nós vamos fazer perguntas hoje Muito bem pessoal Tapem os ouvidos Porque a coisa vai ficar Parulhenta Todos os animais de hoje fazem barulhos esquisitos Estranhos E maravilhosos No programa que chamamos de Os Barulhentos da Natureza É isso mesmo Muitos animais fazem barulhos interessantes Mas eu não sou um deles Eca! Não fui eu Não fui eu É melhor começarmos este teste com a primeira pergunta Isso mesmo, Doug É hora do Quem fez este cocô? É isso mesmo É hora de mandarmos o nosso amigo Gorila Ninja Em outra expedição à caça de cocô Hum, parece que nós estamos em uma fazenda Olá, Ninja Ócios, ócios Isso! É impossível parar um ninja na trilha de um cocô E aí está Bem aí É, é mesmo cocô Hum, que nojo E a pergunta é Quem fez este cocô? Foi uma... Vaca? Sim, o que você acha? Foi... Uma ovelha? Ou foi... Um tigre? Muito bem, Timimu Quem fez este cocô? A ovelha Definitivamente a ovelha Oh, uma ovelha E Timimu? Também acreditamos que este cocô em particular foi feito por... Uma ovelha Uh, vocês dois acham que foi uma ovelha O que vocês acham? Vamos descobrir E a resposta é... Uma ovelha Acertamos Acertamos As ovelhas comem muita grama E isso resulta em muito cocô De fato, a quantidade de cocô que uma ovelha faz em um dia É a mesma que um bebê humano Oh, isso é um bocado de cocô Bom, vocês dois acertaram E uma ovelha tem... É, deixe-me pensar Quatro pernas Então eu vou dar aos dois times Quatro estrelas Quatro estrelas? Muito bem É hora de ligar o placar eletrônico Quatro estrelas para cada time, Ninja E ali vão elas Muito bem É uma corrida para o topo E não se esqueçam Os vencedores de hoje ganham uma viagem fabulosa Para um destino misterioso Mas, por enquanto, voltemos ao teste Isso mesmo, Doug É hora do... O que acontece em seguida? Oh, eu gosto desse jogo Vejam, eu vou contar a vocês uma história E só o que vocês têm que fazer é me dizer o que acontece em seguida Prontos? Lá vamos nós Para essa pergunta Nós vamos viajar até as profundezas de uma caverna Que é o lar de muitos morcegos Muitos morcegos barulhentos Estão vendo ali em cima? Aqueles são filhotes de morcego Todos juntinhos no teto E a babá dos filhotes É um morcegão Todos estão dormindo agora Exceto por um bebezinho Que... Oh, não! Ele está no chão E muitos animais famintos na caverna Estão procurando uma refeição fácil Ah, não! O filhote de morcego ainda não aprendeu a voar de volta para o teto E agora ele está preso E aquele gambá está chegando cada vez mais perto E... Pausa! Então, a pergunta é O que acontece em seguida? Timizu? Bom, nós sabemos que os morcegos são ótimos escaladores Então, nós achamos que o morcego escala a parede e volta para o linho Como um bebê ninja! Oh, muito esperto Timimu? Bom, nós achamos que ele salta da parede e voa pela primeira vez! Oh, calma! Oh, esses foram ótimos palpites, pessoal! Vamos descobrir o que acontece em seguida! Então, aí está ele, preso em uma parede E ouçam! Ele está pedindo ajuda! E aquela é a sua babá morcego Ela ouviu o pedido dele e está vindo em seu socorro Ela o encontrou Mas como ela vai levá-lo de volta para o teto? Estão vendo isso? Ele está subindo a bordo E lá vão eles! Ele está seguro de novo com os outros morceguinhos no teto Oh, bem, isso é um alívio! Sim! Bom, os dois times estavam um pouco errados E um pouco certos Porque o morceguinho escapou Então, os pontos... Deixe-me pensar Acho que darei a vocês duas estrelas cada Uma para cada asa de morcego! Uhul! Isso, isso! Isso! Então, agora, para o alto e avante! Como aquele morceguinho! E o que vem agora é... É hora do... Que som é esse? Que som é esse? Oh, certo, sim! É o som da nossa próxima pergunta! Então, nós vamos à nossa convidada especial! E, uh... Eu acho que ela está no estúdio com o Flash Olá, Maia! Então, o Flash está arrumando o microfone Porque a Maia vai fazer um som que parece Parece com o som de um animal E vocês só tem que adivinhar Qual o animal faz esse som! É com você, Maia! Então, qual o instrumento ela vai usar hoje? Isso é um tronco de árvore? Isso é um martelo Parece que ela está pronta! Muito bem! Preparem os ouvidos, pessoal! Agora ouçam isso! Vamos ouvir isso de novo Então, a pergunta é Que animal faz um som como esse? Eu acho que eu já sei! Presta atenção! Vou dar algumas dicas Ele mora nas florestas americanas Ele ama comer bolotas E ele tem penas e voa Eu acho que já se vê! É, pode ser! Muito bem! Vamos ouvir esse som mais uma vez! Muito bem, Timizu! Que som é esse? Nós achamos que é uma ave Dançando em um galho Isso! Sapateando com seus pés! Você está bem aí embaixo? Eu estou bem! Timimu! Nós achamos que é um pássaro Que bica madeira! Com a cabeça! Assim! Não tentem fazer isso em casa! Isso não é muito divertido! Achamos que é um pica-pau! Um pica-pau? Que ruído vocês acham que foi? Bom, vamos descobrir! Sim! É um pica-pau! Um pica-pau das bolotas Usando o seu bico Para fazer furos no galho da árvore Para poder armazenar bolotas Para o inverno! Oh! Então são nove estrelas Para o Timimu! Isso! Obrigado, Maya! Ótimo som! Eu acho que é hora De conferirmos o placar! E sim! O Timimu tem uma bela vantagem! Acertamos! Acertamos! E não se esqueçam O time vencedor de hoje Ganha uma viagem fabulosa Para um destino misterioso! E a seguir, vem! Deixa-me ver Ai, onde foi que eu coloquei? Ah, é somente um segundo Vamos ver Ah, ó, aqui está Ossos! Isso mesmo, Doug! É hora do... Ossos! Muito bem, senhoras e senhores Meninos e meninas É hora da nossa próxima rodada Chamada Ossos! E o meu adorável assistente Está pronto para revelar O osso do crânio Oh, e ele vem de dentro Da cabeça do animal Oh, 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 oh Isso não é um crânio Salve, santas calças xadrezes Qual o animal que tem dentes afiados Desse jeito? Oh, vejam o tamanho deles A natureza os criou assim Para agarrar e rasgar carne Os dentes de trás também são afiados como tesouras Ou são perfeitos para cortar carne Eu não gostaria de me encontrar com essa fera enorme no meio da noite E você, ninja? Oh, oh, oh Eu estou perplexo Ainda não sei o certo Eis as suas opções Um lobo? É, pode ser um lobo Um tigre? Eu acho que sei Oh, um camundongo muito grande Então, o que vocês acham, Timizu? Bom, nós achamos que é um tigre Oh, e Timimu? Nós achamos que é um lobo Oh, bem, vamos descobrir quem acertou E a resposta é... De um tigre Isso! Os tigres têm quatro dentes caninos afiados e pontudos para agarrar e morder Oh, muito bem, Timizu Acho que darei a vocês, é... Quatro estrelas suculentas Oh, que bom É uma para cada um dos dentes enormes e pontudos do tigre Nós fomos bem É, acredito que sim É hora do... Quem é a minha mamãe? Oh, eu amo esse jogo Tem um monte de bebês fofinhos Oh, quem será que teremos hoje? Estes são os Alpes Meridionais da Nova Zelândia Onde tem muito gelo e neve durante o inverno Mas um lugar entre as rochas é quentinho e acolhedor E aqui estão alguns bebês Oh, olhem só pra eles Eles não são fofos Eles estão todos juntinhos para ficar aquecidos até a mamãe trazer o jantar Hehehe Oh, olha o biquinho deles Ei, ei, sem briga Não se preocupem Ela volta logo Então, eis a pergunta Quem é a mamãe deste pequenino? Ela é um kiwi? Ou um papagaio da Nova Zelândia? Bom, Timizu Qual delas é a mamãe? Ah, bem Você é uma ave coruja O que você acha? Ah, bom Todos os bebês me parecem bem iguais É... Eu acho que é um jovem kiwi Muito bem, Timimu O que vocês acham? É um papagaio da Nova Zelândia É um papagaio das montanhas É É isso Um papagaio da Nova Zelândia E o que vocês acham? Vamos descobrir É... O papagaio da Nova Zelândia Isso Bom trabalho Bom trabalho Ele é o único papagaio Que mora no alto das montanhas geladas E aqui está a mamãe papagaio da Nova Zelândia Alimentando os seus filhotes Regurgitando comida e pondo no bico deles Parabéns, Timimu Vocês acertaram a resposta Você acertou na mosca, Nina Muito bem Então por isso você ganha Quatro estrelas Isso Você é muito inteligente É inteligente É inteligente demais Então restando apenas uma rodada Vamos conferir o placar E o Timimu disparou na liderança Lembrem-se O primeiro que chegar ao topo ganha a viagem Temos que ganhar Temos que ganhar Qualquer um dos times ainda pode vencer Isso é empolgante, Doug E também é hora do Encontre o animal Este é um jogo muito legal e simples Só o que vocês tem que fazer para vencer É serem os primeiros a identificar o animal misterioso Apertem a campainha quando acharem que sabem Mas Lembrem-se Se responderem errado Se responderem errado O outro time pode ver a imagem toda Essa é uma grande vantagem Então Mãos Patas Cascos E garras Na campainha Preparar Prontos Já Timizu? Nós achamos que é um leão É isso, é? Oh, muito bom, muito bom E o que vocês acham que é? Vamos dar uma olhada? Eles estão certos? Sim, é um leão Ele é o rei da selva Com seu poderoso urro Muito bem, Timizu E isso vale 10 estrelas Porque essa é a quantidade de horas do dia que o leão descansa E já que essa é a última pergunta Vejamos quem é o vencedor de hoje Parece que temos um vencedor Parabéns, Timizu Vocês são os vencedores de hoje E isso significa que vocês ganharam A fabulosa viagem ao destino misterioso Parabéns, Timizu Vocês vão para um dos destinos de férias favoritos de todo o mundo As belas ilhas do Havaí Aloha! E bem-vindos ao paraíso E preparem-se para pegar as ondas Porque o surf foi inventado bem aqui Pasmem com os peixes que escalam E com a lava derretida do Monte Kilauea Um dos vulcões mais ativos do mundo Isso! Você vai sorrir muito Aqui no Havaí O seu destino de férias Mas que prêmio incrível Bom, só o que resta agora É agradecer aos nossos maravilhosos participantes Tchau! 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 Obrigado a você também, Ninja E obrigado a vocês pela participação Nós nos vemos no próximo Jogo Animal! Mas antes de irmos Vamos ver o que acontece na viagem no Havaí O Havaí é incrível Com certeza é Caramba, o seu estômago está bem Mas que ronco enorme Professor, não fui eu Olha! O que está acontecendo? Deixe-me ver Parece que o vulcão entrou em erupção E está vertendo lava na nossa direção Professor, a coruja Esta viagem acabou Vamos embora Aloha Havaí Obrigado pelas férias Tchau! Tchau! Tchau!